Porque tem pessoas que é assim, até você não chamar ele pra um estreito ou ela pra um estreito E falar pra ela ou pra ela, olha, da forma que você está não vai dar certo E prima, pra mim andar com você do jeito que você se encontra não vai dar certo Porque é um ditado que a minha avó falava, me fala com quem tu andas, eu vou falar quem tu sou Mas a partir do momento que ele corrige para o bem da vida, que alguém e alguém já se levanta Você agora arrumou um grande inimigo, uma grande inimiga Vai começar a te chamar de santarrão, de quadrado, que você só quer ser Vai criar situação pra tentar te defamar, pra jogar teu nome nas redes sociais Eis que o machado está posto à raiz da árvore E a árvore que não der fruta é guardada e lançada no fogo